O Brasil é meu lar, foi a terra que nasci, foi aonde eu aprendi, ler, escrever e contar O Brasil é meu lar, foi a terra que nasci, foi aonde eu aprendi, ler, escrever e contar O Brasil é meu lar Pra fazer nossa viagem, nós estamos preparados, contentos, entusiasmados, quer pra amanhã viajar Ele eu tô atualizado, você se atualizou, é bacaro, nos convidou e nós temos que viajar Eu sei que eles nos convidou, vão pra fazer essa viagem, eu preparei a bagagem, com fé quero viajar Eu vou fazer minha viagem, com fé na mãe protetora, e também é Leonora, sei pra que quer viajar Eu sei que vai a Leonora, pois aqui vai de uma tinta, vai de jondeiro e poquita, vai homem bem popular É pra vitória da conquista, e até pra outros lugares, pra todos os familiares que queiram sintonizar É de poquita, quatro pares, com calma, gente e agrada, o cachimbo está de lado, e caju vai acompanhar É caju que é preparado, roxinó que está presente, parra do dia, que é quente, que é difícil, parra pós E quem tem outra tinta, que é bacana de valor, e valdivina boiador, o que também vai aboiar E se né do que tem valor, aí um dos organizadores, que obedece os cantadores, no canto que ele enxerga E quem vai com atimboladores, que também é bom poquista, e também um corda linda, quem vai pra se apresentar Aí vai roxinó que é poquita, uma pessoa se destina, e Zé Gardino de Carpina, e também vai se apresentar Vai Zé Gardino de Carpina, e o poeta Fenelon, o que é bacana e canta, bom e sabe se apresentar Vai nosso amigo Fenelon, e vai mal vacilar o entino, vai Heleno Severino, e roxinó de gravata E João Lourenço é bom menino, que também já foi poquista, mas agora é repetita, e sabe bem se colocar E faz mais de um repetita, mostra a poesia bela, e só liveira de panelas, porque singular não dá E quem agita as passarelas, que também aplaude poquista, de J.C. do Batista, também vai acompanhar Vai no poeta arrependido, amigo Guriadão, e que aquele ali é um fã, mas de quem nasceu pra cantar Ele é poeta, ele é bom fã, ele é da centra de valor, ele é nobre, é bom cantador, porque sabe o erro onde está Mas você assim já falou, ai do jeito que eu falo, você falando eu falo, sem a língua atrapalhar E você grita e eu embalo, eu embalo e você grita, e eu digo e tu não te agita da profissão de cantar Eu sei que você acredita, é do jeito que eu acredito, porque quem canta é bonito, Jesus não vai dar se dó E você diz, eu também grito, eu também grito, você diz, eu quero um bici que te liga, e meu que mundo a viajar É no P, no H, no X, é no X, no H, no P, no A, no T, e no V, no V, no T, e no A Eu vou misturar com vocês, é na cantiga de bolada, em qualquer um, uma parada que a gente puder versar É moça, é solteira, é casada, é casada, é moça, é solteira, é segunda, é parte, é primeira, é no lugar que procurar E no T, e na ladeira, na ladeira, no T, e na faca, no canivate, na mar, é no rio, no mar É no bigode, na gilete, na gilete, no bigode, é no forró, no pagode, é na dança e no fuor É na cantiga, no pagode, é no pagode, é na cantiga, na amizade, é na rambiga, é na costela, é na pan É na cacetada, é na briga, é na briga, é na cacetada, é na rasteira, é na manzada, é do jeito que procurar É na brisa, na madrugada, na madrugada, na brisa, no calção, e na camisa, e na calça de usar É na casa, que se indeniza, que se indeniza na casa, e é no tijolo, é na brasa, na carne, que é no rio Olha, olha aqui, é na cacetada, é na cacetada, é na cacetada, é na quila, e a gente tem que surrir, e qualquer coisa ir pra avisar Vai daqui para o carinho, vai do carinho, e para aqui, é eu de cá, você daria, é você daria, eu de bom E daqui temos que seguir, com cantiga de bolada, com raça imputuada, com jeito de agradar A viagem tá consagrada, para os emboladores, também foi os cantadores, que vai nos acompanhar E também grandes cantadores, vai em nossa companhia, toda noite, todo dia, pois não temos que cantar Vai vai eu com barra do dia, e os amigos violeiros, que todos são brasileiros, temos que considerar Eu vai pro quinta dos bandeiros, e também a bolhador, e corda lista de valor, quando eu já pude falar Mas só não vai de aclamador, e vai cantador de bolada, vai sobeira, vai casada, preto, branco e sararão Eu vai contigo adentuada, pra quem vê, quem analisa, que o homem que improvisa, tem tudo no seu pensão Mas eu vou suar a camisa, vou cantar, pra quem estima, pode segurar a rima, que é difícil pra abordar Eu sei que você se aproxima, e eu me aproximo contigo, e tu te aproxima comigo, chegando em qualquer lugar Mas se você é meu amigo, bota a cara, meta a venta, cantador que se experimenta, e não tem um pará pra cá E você se não experimenta, e eu tenho que ir acompanhando, e qualquer coisa que cantando, quero lhe acompanhar Mas você sobe, eu tô baixando, e você baixa, eu tô subindo, e você chora, eu tô sorrindo, e eu vou vir pra tu chorar Me diga, eu vou me dirigindo, eu me dirigindo, tu diz, eu quero é me sentir feliz, e pretendo lhe acompanhar Eu represento o paizinho, aí o Brasil, o que se manda, vou fazer a propaganda, que é pra não atrapalhar Eu vou passar minha garganta, meu recente, a minha vela, vou agitar a passarela, daqui pra viajar Mas me diga, se tem tabela, que é com o vizinho, eu lhe chico, que eu sou cantador de rito, e é difícil de eu me agarrar Não é que você não é marido, já comenta, é bom conquista, já dá senta, é rapidito, chegando em qualquer lugar Vai pra fazer a intravida, e a gente do, e representa, e bota a cara, e meta a venta, e deixa o pneu e coroa E a gente se alimenta, viaja o Brasil agora, e eu vai ouvir tua contória, no lugar que nós cantamos Vai do minuto para a hora, da hora para o minuto, que eu não tenho escritudo, nem quero me aposentar É do cigarro, qualquer luto, do cigarro, do cigarro, da radeira, para o bairro, da terra, vou ajudar É do tijolo, para o barro, do barro, para o tijolo, da criança, para o consolo, e da chaga, para o botão Da mandilhoca, para o bolo, do bolo, para a mandilhoca, junto do milho, da pipoca, do cabão de amarrar É do xerim, para a pipoca, da pipoca, por xerim, olha a carreira, para o trem, do metro, para o viajar E da amizade, do bem, e do bem, para a amizade, do amor, para a saudade, na hora de me lembrar É da mentira, da verdade, da verdade, pra mentira, de petrolina, da vira, de patos, a vira, ó E do pandeiro, para a mira, da lira, para o pandeiro, do casado, com o solteiro, do homem, que eu disse, ó É de carpina, limoeiro, de limoeira, carpina, de salgueira, petroína, da Rússia, para o barro Ele é do ouro, para a platina, da platina, para o ouro, do sapateiro, portoro, na hora de boturar É da garrota, para o touro, do touro, para a garrota, da buzina, para a bota, e do sapato, a uapapó É da caneta, para a nota, e é da nota, pra caneta, do pneu, para a noventa, da moto, pra viajar É da carroça, pra carreta, da carreta, pra carroça, que o cantador que se escoça, tem o crânio pra cantar Ele é da casa, pra palhoça, da palhoça, para a casa, vou do tijolo, da asa, da galinha, tô cantando Ele é do tijolo, para a praça, da palhaça, para o tijolo, e do morcói, para a mão, e do treino, pro calcanhar É do amor, pra emoção, e da emoção, pro amor, e da do mestre, a parador, e do médico, pra consultar É da medicina, o doutor, é do doutor, pra medicina, é do carro, pra gasolina, e pneu, pra cabrana, e ó É do engenho, pra usina, da usina, pra o engenho, e é do lábio, da lenha, ou do pitô, para pintar É do açúcar, pra o engenho, do enchei, para o açúcar, do cabelo, pra peruca, e do pente, pra pidear É do sá, para a cumbuca, da cumbuca, para o sal, e da lenha, pra o capiçal, e da do santo, pra o altar Mas achei que cantou legal, e por esse tá terminado, e dois fica aqui resguardado, que é para, depois vamos lá O Brasil é meu lado, foi a terra que eu nasci, foi aonde eu aprendi, e nem esqueci de contar